E aí, galera! Hoje é segunda-feira. Minha mãe foi na casa de Isabel fazer artesanato, eu acho. Não sei se é aula de culinária. Quando ela chegar, a gente... Ela conta. Foi pagar o INSS também, então ela vai demorar um pouco, né? Eu já cortei os legumes do Apolo e da Celi, já dei. Também já dei o que a Lana tá comendo, já ajeitei o Donatello, a Donatello. Coloquei os restinhos desses legumes pras minhocas, então tá tudo certo aqui em casa. Já limpei ali a sala onde ficou o Apolo, que às vezes derruba bastante coisa, a Celi também. Aqui tem uma galera comigo. Aqui tem o Nenacinho, vamos tomar só o Eli, vamos? O Felipe, o Pipinho e a Galopeira. O Eto Amigos, bom dia pro Tomigo, tu é um amigo de tu? Bom dia, Tomigo. É isso, também lavei um pouquinho da louça. Tem coisa que eu odeio lavar, não sei vocês, me conta aí também. Eu não gosto de lavar panela, nem garfo e faca, mas é melhor do que panela. Quer ir lá, fala comigo. Quer tomar um sovinho com a mamãe? Ele tinha exame no sábado, só que a gente esqueceu do jejum. Pasmem aí vocês. Esqueci que tinha que ficar de jejum, aí consegui marcar pra terça. Então hoje eu tenho que deixar ele de jejum, não posso esquecer. Vamos? Luba! Vamos? Dá uma varrida aqui, pelo amor de Deus, tá muito sujo. O que você acha? Quer vir também, tu? Tu monso é o Eli. Minha amiga, e aí? Oi. O que fez hoje? Conta pra nós. Vou mostrar meu trabalhinho de hoje. Você pagou o I-N-N? Paguei. O I-N-N-S-S e uma colmeia. Viu? Toda hora essa colmeia, né? Que não nos falte doçura. Sempre, turma. As florzinhas amam, mãe. Você trouxe sorvete? E trouxe sorvete. Gente, ela trouxe sorvete, ainda trouxe casquinha. Daqui a pouco eu vou fazer as bolas de sorvete e eu mostro pra vocês. Certo? Comprei sorvete de creme. Me filha. Comprei sorvete trufadinho e de coco. O sorvete desse lugar é maravilhoso, turma. É, hoje, hoje, né? Hoje é gostoso. Eu acho que tem a sacolinha que eu vou mostrar pra vocês. A marca. Aqui. Hoje. Ao contrário. É desse lado. Eu acho que tem em todo lugar, gente. Depois dá uma olhada de que parte de vocês tem. Vale a pena. Apesar que o preço subiu, né? Subiu muito, mas... Gente, subiu o preço do sorvete. Não é indignável o negócio desse? Meu Deus. O sorvete subiu bastante. Mas, né? Melhor no sorvetinho que remédio. E é isso. Agora eu vou fazer uns sorvetes pra gente comer. A gente tá com vontade. O resto tá tudo feito. A gente acabou de almoçar. Né? Foi. Tá tudo bem. Cheguei aqui e a filha tava fazendo comida. Tão bonitinha, né? Aí almoçamos. Certo, galera? Até mais. Oi, gente. Olha o sorvete aqui. Olha o meu. Ai, esse aqui é trufadinho. Tão bom, né, mãe? Turma, é assim. Eu não tenho vícios, né? Eu não sou de sair. A minha vida é cuidando dos gatos e da casa, né? Eu não trabalho. Só quem trabalha é a filha. As despesas da casa é grande. Mas um sorvetinho eu não rejeito, não, né? Eu gosto muito e a filha também gosta. Eu amo. Esse são um das coisas que a gente tem um gasto diferenciado na casa. Somos esse tipo de coisas, né? A gente... Eu não tenho preguiça de ir pra cozinha, cozinhar e fazer as coisas. Pra nós duas comermos e a vida vai seguindo o curso dela, né? Ô, gente, se eu pudesse, eu tomaria sorvete desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Vim aqui separar as coisas que eu vou dar pra Mia e pra Lupe, né? A gente tá dando 2ml de leucogênio, que é o que o Luba tava usando, agora ele não tá tomando. Então, a gente já tá dando pra elas duas. E... Hemolitã. Então, eu vou separar aqui certinho e vou ir lá dar pra Lupe. Vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Vira aí, gente Agora A veterinária tinha falado que o leucogen é muito bom, né? E a gente tava dando O hemolitan Aí agora a gente tá dando os dois Pra elas duas que são as mais velhas daqui A Mia é a única Que tá só o pó Ela come muito bem e faz tudo bem Mas ela não ganha peso Ela não ganhou uma grama E já tem um tempão que eu tô dando essa vitamina pra ela, né? Mas vamos ver Daqui a um mês mais ou menos Como vai ser qualquer coisa A gente vai retornar com ela na veterinária Pra ver, né mãe? Que pode ser feito, né? Não era algo que eu queria levar Ela sair de casa e essas coisas Mas É complicado Porque ela tá muito magra A gente fica um pouco preocupada Então não tem jeito, né? Vai ter que fazer A gente precisa dar antepuga para todos Colocaram antepuga em todos, né? Vamos ver se hoje a gente começa Essa saga que não é pequena Gente, fala pra vocês Se nós estamos com um problemão com a Ana Já tem Essa noite ela passou na rua Consegui pegar ela E ela tá na gaiola Vou mostrar pra vocês O que a gente vai fazer com você agora? Fala pra mim E agora? Não sabemos o que fazer Não sei, eu não tenho ideia A gente já telou, retelou Pôs coisa E ela dá um jeito de sair Ela fica tentando, sabe? Hoje eu dormi na sala E fiquei vendo Ela enfiando a cabeça Assim, ó Até a hora que ela consegue Porque eu tinha que saber Da onde ela tá indo E se a gente arrumou o portal Ela acha outro lugar Gente, hoje é terça-feira A gente vai levar o Luba Na veterinária lá Pra tirar o sangue Aí já coloquei ele Dentro do transporte Tá bem aqui, ó Tá aqui no transporte Agora a gente vai Porque o exame é às 10 Agora é 9h30 Até o Uber vim Até ele querer parar Até dar certo Às vezes ele quer parar lá Na casa do vizinho A gente não quer andar Até a casa do vizinho Porque a gente mora aqui Ai, ele cancela, né, mãe? Nossa É uma confusão É uma tragédia Então vamos logo Minha mãe pôs comida Pra todo mundo Porque ontem a gente tirou, né? E é isso A Ana tá ali Ou ela saiu de novo Apesar de a gente ter fechado ela Feito e acontecido A gente já não sabe mais O que fazer, galera Tá desesperador Mas porque O problema é tudo bem Se ela quiser ir pra rua Ou quiser ir embora, né? Ela é castrada A gente já fez nossa parte O problema é que Ela quer ir descer depois E aí ela briga lá no telhado E vira uma confusão E a gente não sabe O que ela pode trazer Pra dentro de casa, né? Porque os gatos daqui Tudo morre De algum jeito Com alguma coisa Com alguma doença, não é? Então tá embaçado, viu? Mas depois que nós voltar Nós conversa Então vamos lá Levar o Luba na Patilhar o sangue Ele Cara dele De passado É O que é? É o Chibale Ele tá com a graça De novo O Chibale tá dando trabalho, né? Ele tinha dado uma melhorada Parado de encher o saco dos gatos Agora ele tá Enchendo o saco da gente A gente chegou, né? Tirou Ai, gente Tirou sangue do pescoço Quase que não saia sangue E a menina Fian, 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 Fian E eu dando convulsão Ave Pega e tira do mal tradicional No braço Aí foi no braço O braço Saiu sangue Que droga, né? Agora ele tá aqui comendo Comendo o Ica Pessoal Mãezinha do Céu Me apertaram Essa criança Horrível, né, mãe? Ficou apertando Ave, Malia Mamãe não gosta Que zudido Nenê dela E é isso, gente Foi R$67,00 Hemograma, creatinina e HCG HG Acho que é isso 4, 5 exames, né? É o hemograma completo É o renal reduzido Reduzido, mas... Então, fica pronto hoje, né? Quando vir no e-mail Aí eu conto pra vocês Se tá tudo normal Provavelmente a gente... Será que vai ter que ir lá na doutora? Dependendo do resultado, né? Se tiver alguma coisa Vai precisar de isso Aí vocês vão acompanhando, né? Por enquanto, tudo bem A mocinha perguntou Se ele tá comendo normal Se tá bebendo água Tudo normal Falei pra ela Tudo normal Né? Ficou lá fazendo cafuné Nenê Falando que ele é grandão Ele é grandão mesmo, né? Ela falou Nossa, que gato grande E ela falou assim Ai, da outra vez Que ele veio Ele tava mais sofrido, né? Agora ele tá gordinho Eu falei Ele tava assim Porque ele vomitou, né? É, quando vomita A gente tende a emagrecer também, né? Certo, galera? E é isso A gente vai tomar café Fazer as coisas Que temos pra fazer, certo? Você vem também, Eli? Gente, a gente foi na doutora agora, né? Que saiu o resultado do exame E a alteração da creatinina aumentou 6, né? 0,6 Era 2 e foi pra 2,6 A ureia diminuiu Os linfócitos aumentou Que é por causa do leucogênio Ela foi pra continuar dando leucogênio Só que Ele não pode mais comer uísca Ele não pode mais comer a ração normal E a gente vai ter que comprar sachê renal Comida renal pra ele Aí o O que a gente tem a favor É que ele come sachê, né? Então eu falei pra ela Eu falei Ele come bastante sachê, né? A uísca Ele gosta muito Como é que eu vou fazer com ele Sem comer uísca? Vou ter que comprar o sachê, então Fala aí Agora é ferrou Uísca Não quero mais Para o patrocínio não Vou começar a ser só, mãe Só com o sachê renal Aí ela explicou Que agora Ele não pode tomar Todo tipo de medicamento Tem os medicamentos Que o rim não consegue Fazer o trampo lá E vamos acompanhar ele Ela falou de 2 em 2 meses Mas eu acho 2 meses Muito tempo Pra acontecer alguma coisa, né? E a gente não tá monitorando Então Pelo menos uma vez por mês Eu vou ver se ela faz o pedido Pra gente fazer esse exame renal Não é muito caro Dá pra fazer E vou tentar agora Comprar sachê, né? Porque eu sei que a ração Ele não vai comer Você vai comer assim? Não, mãe Não bota E agora temos um paciente renal Nessa casa, galera Ele é novo Né? Ela diz que geralmente É gatos idosos Gatos idosos Que fica com esse problema Que fica com esse problema E ele é um meninão ainda É um delicinho Mas ela disse que dá pra gente levar de boa Né, Pipinho? Sim, ela falou que dá É... Pra gente levar sim, né? Comprando sachê direitinho Comprando ração Fazendo ele beber água Acompanhando ele Ficando em cima dele Ela falou Nós temos que fazer ele beber água É importante ele beber água Então agora a minha missão É fazer o Luba beber bastante água, né? Comprar o sachê Vou comprar um pouquinho da ração Ela falou que dá rios Pode ser que ele goste mais Que seja mais gostosa Eu vou procurar pra ver Que diz que tem mais sabor Como ele é um só Com a graça de Deus Eu não vou ter um gasto exorbitante Assim, vou ter um gasto Com certeza vou ter um gasto Que não era um gasto Que eu não tinha antes Mas eu acho que vai dar tudo certo Né, gente? Com fé em Deus Certo A gente tá tranquila Né, ele tá bem Tá comendo E vamos acompanhar Pra ver como vai ser A vidinha dele É, é o início do início, né? Eu sei que a gente Uma hora dessa Mas é igual eu falei Pra doutora Eles têm todos Quase a mesma idade Acompanhando Ô, gente Acabou a bateria da câmera Nossa, agora deu pra seguir, né? Então é isso Ele é novinho A gente vai fazer Todo o acompanhamento Pra que ele viva bem A vida dele seja longa Ela falou Pode dar tudo certo Ele viver tipo 30 anos Como não E ele viver menos Do que a gente espera Tipo daqui Pro mês que vem É, mas você não tem Que ficar focada No que você tá vendo Que o que tá gravado Tá gravado É, como tipo O mês que vem Pode ser que suba pra 8 E ele não resista Enfim Então a gente vai ter Que levar um dia de cada vez Fazer nosso melhor E esperar a vida Seguir o fluxo dela, né, gente? Fazer o quê? Já tendo a consciência É horrível A gente tá se vendo Falar e tipo assim O que eu tô fazendo Agora nem apareceu Deixa like no vídeo A gente se vê Numa próxima Fiquem com Deus E tchau Gente, vê se eu posso Com um bagulho desse O que você quer? Hein? Ficou meu ícone Agora eu não posso Demais, L Vou ter que buscar, gente Eu tô fazendo Com um bagulho desse Fala pro pessoal Eu vou ver se eu acho Aqui na vendinha Se eu acho Eu mostro pra vocês Vou comprar ração também Minha mãe tinha colocado Pros gatos E acabou Agora eu tenho que Comprar outra Deixa eu ver se eu acarguei o ícone Que é o ícone? A gente vai ter que pôr um Oh, meu Deus Alguém tá papando, pessoal Mamãe comprou Ai, comprei um pacotinho, galera Assim que eu ajeitar as contas Eu compro maior Porque aí Fica aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto